Como que eu vou chegar aí? Nossa, só tá ali embaixo da mesa porque não tem espaço. Olá. Hello. Então, aqui em Fala e Carlinhos, Troll Senhora Troll, canal Zona de Testes da Realidade Americana. Hoje a gente vai trazer algo de cozinha, ou não. Ah, você vai usar pra o que você quiser. É um selador mini portátil, porque tem selador de tudo que é tamanho, né, Senhora Troll? Teoricamente, tem que funcionar muito bem, apesar desse tamanhinho. E a gente comprou pra testar, porque volta e meia a gente faz alguma coisa assim, aí põe um desses clipes aqui, americano. Eu não sei se tem esse clipes no Brasil, tem? Ah, não é costume, né? No Brasil a gente usa pregador. É, é, sim, mesmo. O arame de pão que sobra. Então a gente vai testar, ver se isso aqui realmente zeda os bagulhinhos ali tudo. Eu acho que não tem muita... Mistério. Muita mistério. Porque é só um fiozinho que esquenta que vai derreter o papel e colar um lado com o outro. Como é que você sabe? Você nunca teve, você nunca fez nada numa seladora? Nada mais é do que um fio que esquenta. Dá pra você fazer na vela. Pega uma faca, coloca assim, passa no fogo. Pra praticidade. Ai, tem que ficar acendendo vela toda hora pra selar algo. Olha, ele tem aqui esse bagulhinho que deve esquentar. E deve ser fazer assim. Eu acho. Música A gente já tem pilha na mão aqui. Abre aí, senhora, pra botar a pilha. Vamos ver se a senhora sabe onde põe a pilha. Ae. Tava baita de um sinal. Puxa aqui pra eu colocar a pilha. Sabe como é que funciona, né, senhora, vai. Põe meu dedo aí no meio, vê se vai esquentar. Ah, olha, ele é molinho, ó. Ele afunda, ó. Quando afunda, ele esquenta. Estou vendo até... Esquenta rápido, cuidado. Corta. Pra ficar mais bonitinho. Posso só relar pra ver se esquenta? Eu acho que deve apertar uns segundinhos que demora pra esquentar. Olha, sei lá, olhe já o pontinho. Eu acho que faz metade, depois faz o resto pro outro lado, né? Não sei. Aí, aperta, deixa uns 2, 3 segundos e vai. Cortou? É. Não, mas eu acho que ele corta uma cela, né? Sim. Vai, 2, 3 segundos, eu acho. Tá saindo, ó. Não tá saindo ar, não. Tem mesmo restinho de cebolita aqui que a gente trouxe do Brasil. Mas vamos fazer diferente. A gente vai deixar ele com bastante ar dentro, tá? Então, aí vamos fechar aqui em cima, pra ver o ar. Ok. Não vai cortar essa barbinha aqui? Não. Ou já faz direto? Pode direto. Posso tentar? Pode. Eu vou fazer meio que da ponta. Não, vou tentar fazer direto. Direto eu acho que não vai. Fica fria, senhora natural. Eu sei de tudo. Peguei direto. O que? Calma, eu não fiz ainda. Eu acho que você foi muito rápido, afinal. Eu sou muito descoordenado. Cê não? Opa, vazou. Opa, ninguém viu, ninguém viu. De novo. Estou remendando o canto, pra garantir. Não tá saindo ar. Só que, aí eu vou ter que ficar abrindo toda hora, cortando. Vai. Outro. Esse vai ser difícil, Arthur. Isso aqui é um saco nos Estados Unidos. Olha só como é que é. Não é assim no Brasil, né? Esses negocinhos de botar tipo em pão, tem muito aqui isso aqui, assim, ó. Aqui tem araminho normal. Tem, mas a maioria é assim. Tem muita coisa que você compra que vem com isso daqui, ó. E pra encaixar um saco, encaixar de volta. Aí pra você encaixar, você tem que enrolar. Dobra ele um pouco. E coloca aqui. Esse é um plástico mais fininho. Vamos ver se vai rolar. Será que eu posso dobrar assim? Claro que não. Tem que esperar uns segundinhos pra ele esquentar ali de cara, e depois ir devagarinho. Tá selado. Eu gostei. Não é pra tudo que eu usaria, mas eu gostei. É, ó, tipo um salgadinho. Eu vou deixar isso aqui que é muito mais frático pra te abrir e fechar. Ah, algo que você fica comendo toda hora, mas algo que você quer guardar pra conservar. Então não tem um pote de arroz. Tem uns maiores, tem uns daqui, esse daí acho que veio até da China. É um desses muito baratinhos, assim, muito fuleirinhos. E funcionou. Fuleirinho. Quanto custou? Não sei. Tá o link na descrição. Mas é fuleirinho. E ele tem uma proteçãozinha aqui, ó. Porque qualquer baixadinha aqui, ó. Tipo, ele não tá quente aqui agora, ó. E tipo, se eu baixar em um segundo, assim, não esquenta. Mas se apertar mais uns dois segundinhos, ele esquenta bastante. A gente tá aplicando isso só pra cozinha. Pra coisas que não podem vazar. Mas e se é algo, sei lá, envelope de roupa? Não importa se vai entrar ar ou não. É só pra você selar, pra roupa não cair do saquinho. Pra bijuteria. Pra... Enfim, vocês entenderam. Eu não vou confiar nessa proteção. Vou tirar a pilha, né? O quê? Nossa. Nossa, a pilha fica muito quente. Tá, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo nosso aqui no canal. Se inscreve pra nos ajudar a chegar a 200 mil inscritos. Tô ambiciosa demais. Não. Se gostou, dá aquele joinha. Compartilha. Se inscreve no nosso canal. Vem pra zona. No 2017, eu quero chegar o Zona de Teste e passar a realidade americana. Combinado. Eita, fundei um negócio, ó. Estragou já o negócio. Você viu? Tá vendo como é perigoso? Olha só, ele iria... Ligar e queimar o plástico e queava o incêndio na casa. Ele iria queimar...